Irmão, videozinho correndo só pra compartilhar uma boa notícia. Hoje lá no estágio eu fui avisado que eu vou ser efetivado assim que eu me formar. É muito bom esse reconhecimento. E vou agora lá no Centro de Práticas Empresariais pra agradecer a ajuda em conseguirem uma vaga pra mim logo no começo do curso. É aqui. Boa tarde. Ano que vem pode ser você, hein? Vem pra cá. Valeu. Boa tarde.